Salve moçada do YouTube, Symfony Hell na área com mais um Gameplay hoje de Battlefield Hardline ou Battlefield Linha Dura Pois é pessoal, Battlefield Hardline o Battle terminou aí, eu não fiz nenhum vídeo falando sobre o Battle do Battlefield Hardline e eu vou resolver aqui fazer um pouquinho, um breve comentário do que eu achei desse beta, eu joguei aí em torno de umas sei lá quantas horas que eu joguei dessa porra, joguei até muito entendeu? Vamos lá para as minhas impressões pessoal, eu ainda continuo afirmando assim, joguei e tudo e tal, me diverti fiz umas kills bacanas apesar de não ter sido aquele Team Deathmatch que eu esperava jogar ou então Domination, foi tipo um modo Conquest achei bacana a ideia aí de você ter os objetivos em carros, né? Eles transitam pelo mapa bem bacana essa sacada aí curti, né? inclusive peguei até aí uns carros dei umas manobras radicais aí, uns cavalos de pau aí e tal desviei destruí alguns carros também eu estou colocando gameplay de fundo aqui, cenas aleatórias, né? não coloquei só um gameplay completo mas enfim curti, certo? Algumas coisas adorei as shotguns do jogo todas elas a Hamilton, que é Magno.870, né? Parece a Stakeout, que é uma... como se fosse uma shotgun de cano curto, só que maior e as Paz, ela... velho, e as Paz do Battlefield 3 que está ali muito show de bola muito sensacional mesmo vim me divertir pra caramba fiz muitas kills curti as shotguns, mas... o jogo por completo eu não curti sei lá eu acho que essa pegada polícia, ladrão, ela não cai bem pro Battlefield, entendeu? ela não caiu eu não sei explicar bem né? mas... eu acho que essa pegada de polícia, ladrão aí, ela não ficou muito bacana, assim como eles fizeram né? o contexto eu vou dar até uma de bipolar agora o jogo é bom entendeu? o jogo é legal só que Battlefield 4 ainda é muito melhor ainda do que Battlefield Hardline, entendeu? a jogabilidade o jeito como você atira o jeito como você pula dos objetos cara, Battlefield 4 ainda é muito melhor então eu queria assim que se eu nunca tivesse jogado Battlefield 4 eu adoraria o Hardline né? porque enfim é um ótimo jogo é um jogo bacana mas não fez a minha cabeça justamente por eu já estar jogando Battlefield 4 entendeu? agora sim umas coisas do Battlefield Hardline devem estar nos próximos Battlefields como por exemplo o lance de você pegar a munição da costa do seu parceiro do seu amigo do seu teammate isso é uma ótima sacada isso vai resolver um problema seríssimo que tem no Battlefield que é o suporte burro que não dá munição entendeu? você pede munição pro cara e o cara tá com a caixa de munição e simplesmente ele se esquece de dar munição ou ele não dá porque ele não quer enfim então se você arrancar da costa do cara acabou esse problema os prózinhos vão chorar menos né? enfim vai ficar melhor vai ficar vai adicionar uma jogabilidade bacana pro jogo melhor pro jogo quanto a isso tem outros detalhes também que são muito bacanas dentro do Battlefield Hardline e que devem estar no próximo Battlefield ok? então enfim esses detalhes aí eles são legais eles são bacanas só tô lembrando de cabeça agora desse da munição mas os outros também como por exemplo é... é... só lembro desse da munição foda-se então assim eu não vou comprar o Battlefield Hardline por esse motivo é... esse é um dos motivos né? porque não me fez tanta cabeça pra mim poder comprar não foi como por exemplo eu estar no Battlefield 3 e aí eu vi o Battlefield 4 eu curti pra caralho o Battlefield 4 jogabilidade ai... aquela coisa frenética e... com o Hardline não eu achei ele meio morno entendeu? né? mas de quanto a partida é isso eu adorei as Shotguns tomara que as Shotguns do próximo Battlefield estejam boas como a do Hardline as paz então nossa curti pra caralho tá? e um dos motivos também que eu não vou comprar é o é o Battlefield Hardline é porque cara eu não tô jogando nada praticamente eu entro bem de vez em quando lá no Rock dou uns tirozinhos jogo umas 2 3 partidas já enjoo e e vou embora porque realmente eu não tô mais com aquela pilha pra tá jogando sabe? sei lá é eu acho que eu acho que eu tô enjoando de jogar né? a não ser que pinte aí o jogo que é é faça de novo esse meu gostar dessa coisa de ficar ali 2, 3, 4 horas jogando mas por hora de que isso de passagem eu vou ali e jogo viu? não consigo mais me ficcionar como antes antes não antes eu jogava bastante até pra primeira Battlefield 4 que é um dos FPS que eu mais curti né? em toda essa minha vida gamer como eu disse por aí ai mano você é gamer nossa cara como você é gamer enfim eu enjoei de jogar entendeu? primeiro que é o tempo eu chego no trabalho aí tem a namorada aí tem a guitarra aí quando não vou assistir um filme sei lá vou vou passear um pouco em algum lugar digamos que agora eu tô dando muito mais prioridade pra minha vida pessoal minha vida real pra minha vida assim do cotidiano entendeu? do que pra vida virtual a vida virtual tá ficando pra último caso pra último plano até lá no ranking mundial o maluco lá o maluco da Polônia tá encostando em mim na quantidade de kills e nossa cara não tô nem aí sinceramente pode ultrapassar essa porra que eu não tô nem vendo sinceridade né isso não isso não significa que eu vou fechar o canal que eu vou parar de jogar e tal isso não significa que vai diminuir muito a quantidade de vídeos aqui como já tá pouca né e antigamente eu dizia assim ah galera eu não tô postando um vídeo por isso por isso por isso por isso por isso e hoje em dia eu aprendi a ser um pouco mais grosseiro mas não é ser grosseiro sim é ser realista eu não tô postando vídeo porque eu não quero porque eu não tô com vontade de fazer vídeo pronto é isso mas não vou fechar canal e tal não só que significa que eu tô dando muito mais prioridade pra minha vida pessoal né pro cotidiano né pra namorada e tal daquela sapecada bacana viu daquela relaxada com ela né isso aí é muito melhor do que qualquer jogo online do que qualquer console do que qualquer placa de vídeo do que qualquer coisa viu é é isso cara vocês vão entender isso certo e fica até a dica aí quem tá muito vidrado nesse negócio de pc nesse negócio de console e o cara fica em casa é eu vejo que assim vamos já entrar em outro assunto aqui né eu vejo que tem muito guri por aí que sofre de um dilema o guri quer pegar a mulher mas não sai da frente do computador velho nunca nunca tu vai pegar a mulher desse jeito só tem uma coisa que tu vai pegar é a tua própria mão e o xvideos e o redtube e o pornotube porra sai da frente do pc vai dar uma passeada numa praça num cinema chama os teus amigos aí entendeu dá um up suba o kill death rate da sua vida pessoal entendeu eu digo isso pra vocês por experiência própria teve um tempo aí que eu tava trabalho casa videogame trabalho casa videogame e eu tava ficando um cabaço né e eu digo não porra eu tô ficando um cabaço de novo velho chego até minha mulher chego até meio desengonçado pra conversar com a mulher porque eu tô perdendo a manha já o samba lelê de conversar com a gatinha é isso cara então tu tens que sair da frente do pc entendeu dá um up na tua vida social aí conhecer as gatinhas viu não tem dessa vamos ser realistas não tem dessa de você ah que é a primeira que eu vou encontrar eu vou me apaixonar eu vou querer bem não vai curtindo vai curtindo vai ficando com mais gatinhas aí na hora que tu sentir que tem uma que tu gosta de verdade tu leva ela a sério mas enquanto isso meu irmão sapeca mesmo tem uma velha frase e um velho ditado entendeu que esse ditado é ele diz tudo só em uma frase a frase é a seguinte a mulher prevenida ela está pro que der e vier e o homem prevenido ele está pra quem vier e der pronto já disse tudo cara então é isso viu você tem que ser um cara comedor e tem que ser um cara que dê um up na sua vida social quando você fizer isso você vai olhar pro seu pc pro seu console você vai ver o quão isso é minúsculo insignificante perto das gatinhas que você vai pegar né então é isso é vou ficando por aqui certo o vídeo vai ser breve hoje não sei quando é que eu vou fazer outro vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo forte abraço e valeu e fui peace